Teve uma grande cantora popular norte-americana, eu não vou citar ela para não parecer que estou falando mal, mas achei tão interessante, no espaço de poucos segundos, uma entrevistadora perguntou a ela, você disse recentemente que acha que homem é luxo e não a necessidade, você não achou isso um pouco cruel e duro, não? Ela disse, de jeito nenhum. E eu gosto muito dos homens, eles são maravilhosos. E ela comentou que apenas eles não são necessários, segundo ela ia falando. Minha mãe uma vez me disse, disse ela, que eu tinha que... Ou seja, deduz que ela já estava no ápice do sucesso e trabalhando muito, porque ninguém tem muito sucesso em nenhuma área sem muito trabalho. Não significa que todo mundo que trabalha muito tenha sucesso, mas êxito extraordinário em qualquer área implica necessariamente muito trabalho, muito sucesso, tem que ter muito trabalho, sem dúvida. Então, ela devia estar nesse auê do ex, que ela tem décadas de estrelato. É uma senhora, vou desejar quem é Cher? Não sou particularmente admirador de Cher, por isso estou sentando tranquilamente. Então, Cher disse que a mãe falou, minha filha, num certo momento... Isso dentro das câmeras, então a gente pode passar adiante. Foi um exemplo bonito. Minha filha, você tem que se acalmar um belo dia, encontrar um homem rico para sustentá-la, né? Que coisa horrível, né? Mas antigamente se falava muito isso. Eu ouvi pessoas falarem isso. Como eu trafegava nas conversas de homens e de mulheres, eu ouvia mulheres na base, a brincadeira é dizer, precisa arranjar um homem rico, né? E o Deus do céu, depois condena a prostituição. Qual a diferença? É apenas... No caso, a prostituição é uma coisa mais honesta, né? Então, precisa-me rico para pagar minhas contas, para isso que serve. Tá certo, ok. Aí a pessoa nem tem vergonha de verbalizar isso, então o Cher disse à mãe, que houve uma cultura disso, arranje um bom homem, bom homem era assim, um homem que pagava as contas e mantinha tudo direitinho em casa, né? Esse era o bom homem, que não deixava faltar o essencial de provir as necessidades. Era a tradição no passado. Era um bom provedor, o cara que traz, que paga as contas e que traz o dinheiro para dentro de casa. E em contrapartida, ele esperava a escravidão da mulher. Era um pouco isso, a dona de casa era uma escrava do lado, mas é verdade. Então, já respondeu, minha mãe, eu sou o homem rico. Maravilhoso, né? Não precisa de um homem rico. Eu sou o cara que tem dinheiro e que paga as próprias contas. Eu não preciso ter um homem para poder pagar minhas contas. Isso é muito bonito nos dois sentidos. De nós vermos as mulheres não admitindo serem escravas do lar, como também os homens serem autossuficientes. Não tem nada de mais que uma das pessoas do casal tenha maior facilidade financeira e não faça conta de pôr mais dinheiro em casa do que o outro. Também olha a bobagem, olha o preconceito também. Se existe uma relação de amor, a questão de dinheiro começa a desaparecer. Nós não costumamos fazer conta com o que investimos, não é nem gastamos com filhos, não é? E filhas? Então, da mesma forma, se há uma relação afetuosa, fraterna, e se a gente percebe que não há abuso do outro lado, porque chega um momento em que um pai ou uma mãe, por ver o filho ou filha ficando adulto ou adulta, pode exigir uma atitude mais responsável. Porque isso compõe a educação. É diferente de estar fazendo conta, fazendo questão, mas se há abusos, se há desperdício, se há parasitismo, se há relaxamento, isso vai prejudicar a própria criança, adolescente ou adulto jovem que está em casa.